Música Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo lamenta Eu vou atacar a prestidência do prazer, eu vou ser minha delita Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo lamenta Eu vou atacar a prestidência do prazer, eu vou ser minha delita Briga quando não posso atender, chega quando não posso te ver Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora, se a dor ou errar eu sei que a gente se adora Só que acabou não tem mais jeito, tenta dar desprezo com o meu peito Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora, se a dor ou errar eu sei que a gente se adora Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo lamenta Eu vou atacar a prestidência do prazer, eu vou ser minha delita Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo lamenta Eu vou atacar a prestidência do prazer, eu vou ser minha delita Beleza amigos do TV Cifras, sou Jonathan Francisco Hoje eu vou ensinar pra vocês a música combinada do cantor Mumuzinho Vamos lá Os acordes da introdução são Lá com baixo em Sol Ré com baixo em Fá sustenido Ré menor com baixo em Fá Aí ele faz aqui né, um cromatismo aqui Lá com baixo, Lá com nona, baixo em Mi Aí depois repete Lá com baixo em Sol Ré com baixo em Fá sustenido Ré menor com baixo em Fá E faz um Mi com sétima em nona e décima primeira Vamos lá então A música começa com o acorde de Lá com sétima Maior em nona Depois faz um Ré menor com sétima e nona Tá? Faz isso duas vezes Tá? Então seria isso aqui Aí tem o breque e a frase Mais uma vez Aí cai no Lá com a sétima maior Depois repete Ré menor com sétima e nona Lá com sétima maior Tá? Ré menor com sétima e nona Duas vezes também Tá? Vamos lá Aí o refrão Ele cai no Lá com sétima maior e nona Ele faz uma passagem E fecha no Lá com sétima maior E fecha no Lá com sétima maior Depois pega o Dó sustenido menor com sétima e nona E Ré menor com sétima e nona Então seria isso aqui Faz o corpo Mi com sétima e nona e décima primeira Repete o Lá com sétima maior e nona Depois faz um Lá com a sexta Se você acha mais fácil pode usar o Lá com a sexta aqui Eu fiz aqui porque já estava mais próximo Já estou habituado a fazer Então como seria essa partezinha do refrão? Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não deixa É uma total abstinência de prazer Ter você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não deixa É uma total abstinência do prazer Ter você me alimenta Tá? Aí vamos fazer a segunda vez do refrão Vai fazer Mi com sétima e nona e décima primeira Fá diminuta Pra cair no fá sustenido menor Tá ok? Aí o Cavaco faz até uma frasezinha aqui Aí vamos fazer Fá sustenido menor Fá sustenido com a sétima maior Fá sustenido menor com a sétima maior, né? Lá com sétima e nona e décima primeira Ré com sétima maior e nona Dó sustenido menor com a sétima Dó sustenido menor com a sétima Sol sustenido menor com a sétima e B5 Dó com sétima Dó sustenido com a sétima, né? Perdão Repete tudo novamente Fá sustenido menor Fá sustenido menor com a sétima maior Fá sustenido menor com a sétima e nona e décima primeira Ré com sétima maior e nona Dó sustenido menor com a sétima Sol sustenido menor com a sétima e B5 Aí aqui, ao invés de fazer o Dó sustenido com a sétima Faremos um Sol com sétima sustenido 11 Né? É quase a mesma coisa, né? Só vai chegar o dedinho pra cá Tá? Fecha no Fá menor com a sétima Vamos lá Então seria isso aqui, tocando, né? Agora vamos pegar a frase Vou fazer ela bem lenta pra você acompanhar a tabulatura Mais uma vez Pra cair no refrão Ao invés de fazer o Dó sustenido menor com sétima e nona Pra cair no Ré menor com sétima e nona Faremos Dó sustenido menor com a sétima E Ré menor com a sétima Tá? Então seria a frase E repete tudo Mi com sétima e nona E décima e primeira Tá? Aí vai ser a mesma coisa Vou passar aqui o finalzinho Finalzinho ele faz lá Lá com sétima maior e nona Aí ele vem e pega um Lá com baixo e sol Caindo no Ré com nona baixo e fá sustenido Seria isso aqui Tá? Ré menor com nona baixo e fá Lá com sétima maior baixo e mi Tá? Depois faz uma passagem aqui do Lá com sétima e nona E décima e primeira Pro Ré com sétima maior e nona Tá? Depois faz Mi com sétima e nona décima e primeira Lá com sétima maior e nona Ré menor com a sexta Repete a frase E fecha lá com sétima maior e nona Beleza? Essa foi a música combinada do cantor Mumuzinho Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho